E elas acabaram de tomar um banho bem gostoso, passaram um perfume delicioso, perfume de sabonete cítrico para se apresentar hoje no vídeo para vocês, para passar dica de cultivo, de conter essas florações aqui seguidas, duas hastes florais sempre. Hoje elas vão falar também para vocês, gente, porque elas costumam amarelar a folha. Por que a folha amarela? O que está acontecendo? Qual é o meu adubo preferido? De qual adubo eu gosto mais? Hoje elas que vão falar para vocês por que elas gostam de brotar tanto. Gente, olha esse cachepô. Eu tenho duas plantas aqui em cima, na parte de cima do cachepô. E aqui, gente, na lateral do cachepô eu tenho mais muda ainda saindo na parte de baixo. Eu tenho aqui mais florações, outra haste floral nova, saindo naquela outra lá de trás também, que logo estará florida para eu poder mostrar para vocês. E aqui, desse outro lado, eu tenho floração que já passou, já está passando floração. Então, gente, aqui a floração é uma seguida da outra. A gente sempre tem aqui uma reconstilis, uma ascocenda, né? Ou um híbrido de vanda, conforme aquela lá de trás, que é um híbrido para mostrar para vocês. Hoje eu vou passar aí dicas de cultivo dessas lindas para vocês. Então, eu já peço like lindo, que eu sei que você já até deixou, né? Nossos inscritos queridos e amados, nossas inscritas fiéis aqui do canal. É claro que sempre que já começa a assistir o vídeo, já deixa o like. Isso ajuda bastante o canal a se desenvolver, né? Estou muito feliz com o desenvolvimento do nosso canal e muito grata a cada um de vocês, que sempre está aqui comigo. Todos os dias, às 8 horas, a gente está junto, passando sempre um pouquinho de alegria aí para vocês chegarem até na casa de vocês. Gente, então vamos hoje começar a falar sobre folha amarela, né? Daqui a pouco eu vou falar também sobre esse ambiente aqui. Quero falar para vocês que sempre que uma folha da sua vanda ou das suas ascocenda, ou talvez até mesmo, gente, de uma catleia, ela começa a amarelar essas folhas, principalmente as de baixo, tá? Presta bastante atenção. Se for essa aqui de cima, não, gente, eu estou falando das folhas da parte de baixo. Ela já amarelou outras folhas e já descartou. O que você tem que perceber aí se está tudo bem ou se não está bem com a sua orquídea quando ela amarela? Gente, perceba a estação do ano em que a gente está. Aqui no momento a gente saiu do outono, né? Estamos atualmente agora no inverno. E principalmente, gente, outono e inverno é uma época mais seca, né, do ano. E a gente não consegue ficar regando muito, principalmente o vegetal das vandas e das ascocentas. Elas não gostam nesse inverno de ficar com folha molhada. Então, o que acontece? Ela começa a descartar as folhas da parte de baixo. Gente, isso é natural em época de outono e inverno, vanda descarta-se em folha. Falenopsis também. Olha aquela lá de trás, gente, quero mostrar para vocês. Aquela é um híbrido. Olha lá, a folha de baixo está descartando. Época do ano, outono e inverno. Mas, Elisa, eu tenho uma vanda que está descartando folha de cima. Vamos supor que a sua vanda está descartando folha lá de cima, amarelando e descartando. Gente, se isso está acontecendo com a sua vanda, é falta de nutriente ou excesso de luz, tá? Muitas pessoas aí jogando vanda no sol pleno ou no sol muito forte, porque escutaram alguém falar que o sol vai fazer ela florir. A alta luminosidade. Gente, eu vou mostrar aqui esse cantinho aqui para vocês. Vou me afastar e já vou mostrar que isso não confere, tá? Vou mostrar para vocês. Então, gente, se a sua vanda está descartando folha da parte de cima, muito cuidado. Ou você não está dando nutriente suficiente que ela precisa, tá? Ou ela está com excesso de luz. E qual é esse nutriente que ela precisa? Gente, se você usa aí na sua casa adubo químico, folhear, que é de aplicar semanalmente, eu aconselho que você não esqueça jamais de fazer a aplicação semanal conforme manda o fabricante do seu adubo. Faça a aplicação nas suas vandas copiosamente, tá? Toda semana. Porque as vandas necessitam, sim, de mais adubação do que outras orquídeas, de como a catleia, né? As falenópsis. Então, gente, aproveita, tá? Pode passar o seu adubo semanalmente. Não fica com medo de queimar. Se você usar o adubo na medida correta ou um pouquinho menos que a diluição que o fabricante manda lá no rótulo, você não vai queimar as suas meninas. Faça uma rega nelas antes e depois faça a aplicação do seu adubo da sua preferência. Pessoal, outra questão também, tá? De adubação. Então, você usa adubo orgânico como eu aqui uso o Rimitsu? Gente, pode colocar uma quantidade de adubo orgânico bem generosa no seu vaso. Essa é uma das vantagens do uso do adubo orgânico. Ele não vai queimar a sua menina, né? Não vai queimar a raiz, pelo menos o Rimitsu aqui. O meu cultivo nunca queimou, não queima a planta. Gente, coloca uma adubação bem generosa aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Esse pretinho aqui todo é o adubo Rimitsu. Pode colocar, gente, até duas colheres de sopa do adubo Rimitsu. Elas amam. E qual a outra vantagem também da adubação orgânica? Gente, toda vez que eu fazer rega aqui nas minhas vandas, elas vão se alimentar, tá? Elas não vão se alimentar apenas uma vez na semana, conforme a adubação química, que a gente pode aí aplicar uma vez na semana. Mas não podemos aplicar mais do que isso a adubação química. Não podemos aplicar aí duas, três vezes na semana, porque é um adubo mais forte. Pode queimar folha, pode queimar raiz e fazer um efeito contrário na sua orquídea. Então, por isso, eu gosto sempre e optei até pela tranquilidade, né, de aplicação à adubação orgânica. Assim, eu posso colocar o meu adubo aqui e fazer as minhas regas normalmente, que eu não vou correr risco aí de queimar e nem deixar as minhas plantas sem a alimentação necessária, a alimentação mais frequente que essas orquídeas necessitam, tá? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu queria mostrar essas lindas. Essa é uma Reconciles Gigante Arred, coisa mais linda. Gente, o perfume dela é maravilhoso. E essa aqui, gente, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês a coloração dela. No vídeo, ela parece ser branca, mas ela não é. Gente, ela é uma Reconciles Gigante Orange. Olha lá, gente, ela é orange, mas aqui, gente, ela fica um pouco creme, um pouco bege, alguma coisa assim. Ela não é um branco-branco, mas é muito linda. Ainda tem botãozinho pra abrir. E o perfume dela, gente, é bem parecido com essa, tá? Cheirinho de sabonete, coisa mais linda. Pessoal, se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixa aí pra mim no comentário aqui. Vou responder com muito carinho a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, deixo meu abraço muito carinhoso a cada um de vocês. E espero todos vocês amanhã pro nosso vídeo novo. Um beijo, gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.